MPT em quadrinhos apresenta Projeto Liberdade no Ar História de hoje, Menino de Ouro No guichê de conexão do aeroporto, a comissária pergunta ao responsável por uma criança O senhor pode me dar um minuto? Ele responde Algum problema com a procuração dos pais do Esteban, comissária? Ela responde que está tudo ok e explica que é só um procedimento de rotina Mas, desconfiada, pede ajuda a um colega de trabalho Carlos, um garoto veio de outro país para treinar em clube do interior do Mato Grosso Carlos explica a Geisa o quanto é comum pais enviarem os filhos para clubes brasileiros Mas Geisa diz que estranhou, pois não encontrou o programa de formação registrado do time Carlos também desconfia e comenta que leu no programa Liberdade no Ar A importância de reparar detalhes como esse Os dois funcionários do aeroporto acionaram o Ministério Público do Trabalho O MPT constatou que as crianças eram usadas para trabalhar na construção do clube E mal tinham tempo para treinar Assim como outros pais, a família de Esteban nem desconfiava das condições do local em que o filho ficaria Quando ficamos atentos aos sinais, podemos salvar vidas A família de Esteban continua apostando na carreira do filho Agora, com mais cuidado Esta história teve um final feliz graças a Geisa e Carlos Saiba mais em www.mpt.mp.br Um projeto do MPT em parceria com Campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas UNODC, Infraero, Asbrad, OIT, ONU Migração, Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça e Governo Federal